Senhor presidente, deputado Wagner Mendes, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, saúdo, por que não dizer, os policiais civis que aqui presentes, 750, a quem recebi uma comissão ontem no meu gabinete e conversei, queria começar, deputados e deputadas, por uma contradição dita aqui pela presidente da comissão de orçamento, com quem tenho relação absolutamente positiva e respeitosa desde o início da nossa convivência aqui. Mas o deputado diz que há um saldo e traz o extrato, há um saldo de conta em 2014 para efeito do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta não é a única questão do relatório que consta dos técnicos do Tribunal de Contas. Importante dizer, não é a única questão. Esse foi o único ponto destacado aqui pela defesa e pela base do governo. Mas quem leu o relatório dos técnicos do Tribunal de Contas sabe perfeitamente que é um relatório duro e profundo e responsável. Então, não é o único ponto. Mas ali, o deputado que preside coloca que há um saldo de 671 milhões. Ora, se isso é verdade, se existe esse saldo e se não existe nenhum problema no que diz respeito às contas, não sei por que o governo, que pagou sete meses de curso para que esses 750 policiais fizessem o curso, não são contratados. Com 600 e tantos milhões na conta, por que não contratam? Por que não contratam? Porque pagou sete meses de curso e muitos tiveram que largar os seus empregos para poder cumprir o horário integral desse curso. E agora, já preparados e formados sem mais nenhuma etapa, o governo diz que não tem dinheiro. Não sei onde foi parar os 671 milhões que estavam em conta em 2014. Mas, enfim, debate que segue. E esse é sim o espaço do contraditório. Esse é sim o espaço democrático da divergência. A bancada do pessoal votará contra as contas de Cabral e Pesão. Mas está discutindo aqui a razão. Não vota de forma irresponsável apenas por fazer oposição. Vota porque efetivamente não concorda com a condução desse governo nas contas. Não vamos nem discutir o debate ideológico. Não é isso que a gente está fazendo. É também. Mas não é só isso. Então, vamos lá. Os técnicos... Aliás, o relatório, o mesmo relatório aprovado pelos conselheiros. É bom dizer que existe o corpo técnico e existem os conselheiros. Entre os conselheiros tem, inclusive, ex-chefe de gabinete do Sérgio Cabral. Então, a gente entende um julgamento que é diferenciado do corpo técnico. E eu não estou com isso dizendo que o corpo técnico tem pureza política, porque isso não existe em qualquer ser humano. O julgamento técnico é também um julgamento político e nós sabemos disso. Agora, o que não pode é um julgamento político distanciar tanto do parecer técnico como se o parecer técnico fosse absolutamente desnecessário. O que não é. O que não é. Deputados e deputadas, existem 60 recomendações do último relatório aprovado. 60 recomendações, das quais esse governo cumpriu apenas 13. Cumpriu apenas 13 das 60 recomendações das contas anteriores. E isso não foi em nenhum momento discutido aqui pela base do governo. Por que não cumpriu as 60 reivindicações ou pelo menos se aproximou do total? Só cumpriu 13 das 60 exigências do Tribunal de Contas da conta anterior. Da conta anterior, 2013. Enfim, tem outras questões. O relatório, pela primeira vez, publicizado pelos técnicos do Tribunal de Contas, aponta uma série de irregularidades que vão para além do artigo 42. Como, por exemplo, inconsistência na autorização da abertura de créditos adicionais contrariando o artigo 167 do inciso 7 da Constituição Federal. Retasse a menor aos municípios valores referentes às multas de juros e mora por dívida ativa do ICMS e PVA, descumprindo o disposto no artigo 158, incisos 3 e 4 da Constituição Federal. Eu estou lendo alguns, não estou lendo todos, não. Aplicação dos recursos oriundos de operações de crédito em desacordo com as respectivas leis autorizadas. Lei nº 606.728. Não cumprimento das metas do resultado nominal e primário, em desacordo com o previsto na LDO e LOA. Superavaliação das metas do resultado nominal, em virtude da não previsão de valores relativos aos passivos reconhecidos, em desacordo com o modelo do anexo 5, previsto numa não demonstrativa fiscais do Superior Tribunal. Ora, são inúmeras, deputado Valdeck, inúmeras críticas e improbidades apontadas pelos técnicos do Tribunal de Contas. Não é só o salto, não é só o problema da linha 4. Agora, tem coisas importantes que estão sendo colocadas. Por exemplo, no que diz respeito aos empréstimos. Como eu sou deputado, há dois mandatos, esse é o terceiro, eu estava aqui no momento em que o governo aprovou inúmeros empréstimos. Não falam poucas as vezes que a bancada do PSOL alertou, deputado Wagner Mendes é testemunha disso, dizendo, vossas excelências estão dando um cheque em branco. Nós estamos aprovando aqui empréstimos sem nenhuma condição de controle sobre esses valores. Agora, deputado Pedro Fernandes, o relatório do Tribunal de Contas, o relatório técnico do Tribunal de Contas, que não foi o relatório, o entendimento do conselho, dos conselheiros do Tribunal de Contas, a quem tem o respeito, esse é um debate político, como é aqui também. Esse relatório mostra que 15%, mais de 15%, dos valores obtidos em empréstimos, serviram para pagar outros empréstimos, o que é absolutamente ilegal. É absolutamente ilegal. Ou não é? Desde quando um governo pode pegar empréstimo para uma determinada coisa, não investir naquela coisa, para pagar outros empréstimos que ele não conseguiu pagar. Isso é sinônimo de uma boa administração, deputados? Não! Isso é sinal de incompetência. Isso é sinal de fraude. Isso é sinal de erro. Vamos falar sobre todas as questões que constam no relatório do Tribunal de Contas, não sobre um aspecto que possivelmente tem saída. Vamos discutir um conjunto de críticas desses seríssimos funcionários do Tribunal de Contas, a quem aqui rendo todas as minhas homenagens, que muitos estão preocupados de serem perseguidos politicamente dentro do Tribunal de Contas. Porque sabemos o peso político que isso tem e a gente vai ficar de olho. Ora, na área dessa... Aliás, sobre empréstimos, pagar outros empréstimos, um deles diz respeito ao transporte, que foi recente, no valor de 452 milhões. No valor de 452 milhões. Não é pouco! 452 milhões como suporte para a melhoria da situação do transporte. Nós sabemos qual é a situação do transporte da cidade do estado do Rio de Janeiro. É péssimo! A cidade do Rio de Janeiro, elogiada aqui pelo meu antecessor, a cidade do Rio de Janeiro hoje é o terceiro pior trânsito do mundo. Conseguiu, quem diria? Conseguiu superar São Paulo no caótico trânsito. E este trânsito, e este modelo, serviu para que pegássemos um empréstimo de quase 152 milhões. Ele foi inteiramente usado para pagar outros empréstimos e nada investido em transporte. Inteiro! Quase 100% para pagar outros empréstimos. E isso precisa ser argumentado na hora de se defender as contas do governo. São muitas as razões técnicas e políticas, porque não se separam, para votarmos contrário ao relatório do Tribunal de Contas apresentado, para votar contrário às contas. Mas a gente quer fazer um debate. E não vamos nem entrar, e não vamos nem entrar nas denúncias que hoje pairam dentro do Lava Jato sobre o ex-governador Cabral e sobre o governador Pezão. Envolvendo, inclusive, empreiteiras diretamente relacionadas a esse montante de dívida. Eu não vou nem entrar por aí, coisa que fiz semana passada, mas nesse momento nem vou fazer isso, nem vou caminhar por aí. Mas não são pequenas essas denúncias. Na área da saúde, onde deputados vieram aqui dizer, atendemos ao mínimo, quero avisar os deputados que o mínimo constitucional é mínimo, deputados. É lamentável ver um governo que se esforça para atingir o mínimo da saúde e o mínimo da educação. Mínimo! Não é máximo! Não sabe a diferença de mínimo para máximo? O governo se esforça para chegar no mínimo da saúde e no mínimo da educação. E se esforça, inclusive, triblando a lei. Como, por exemplo, incluindo deputados. Na pasta da saúde, nos cálculos da saúde, gasto com alimentação. A mesma manobra que fazia o seu garotinho quando governador, e vários dos senhores criticaram aqui, mas agora parecem esquecer o que falavam antigamente. ou não é isso? Ou o governo garotinho não colocava o restaurante popular nas contas da saúde para chegar no mínimo? A mesma coisa é feita para chegar no mínimo da saúde por este governo do PMDB. É a mesma coisa. É um drible na saúde. Isto não é investimento da saúde. Não passou pelo Conselho Estadual de Saúde, como bem disse a representante do PCdoB aqui no microfone. Isto está apontado no relatório do Tribunal de Contas. Então nós temos seríssimos problemas na saúde, no transporte, em áreas. Nós não estamos falando de números frios, deputados. A gente está falando de temas que atingem a vida das pessoas concretamente. Aprovar este relatório, aprovar essas contas, é fechar os olhos para os problemas reais que essas pessoas vivem. Pessoas que lotam essa galeria para exigir o seu direito e pessoas que sofrem no dia a dia, desencantadas de uma política que, lamentavelmente, parece cada vez mais obscura diante dos números e das clarezas. Obrigado, presidente. O voto do pessoal será contrário.